E em Presidente Prudente é só dar uma volta ali pela cidade que é fácil encontrar também pontos irregulares de depósitos de lixo, viu? Sempre tem pneu descartado irregularmente, mas tem gente dando um destino sustentável para alguns dos materiais. É o que conta o Rubens Nakato. O Roosevelt perdeu as contas de quantas vezes flagrou gente jogando lixo e entulho indevidamente às margens da estrada. A gente passa toda hora aqui na estrada e direto fraga as pessoas jogando os lixos aqui. Pede para não jogar, mas muitas vezes não estão nem aí com sinalização, com placa, com nada e jogam lixo. O lugar é acesso para bairros rurais na zona leste de Prudente. É só dar uma andada que a gente se depara com todo tipo de material. Pior é que vários recipientes servem de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. O Roosevelt, que tem propriedade ali, reclama que ele e outros moradores já tentaram de tudo para resolver a situação. Ninguém está nem aí, porque sempre foi isso há muitos anos e ninguém toma providência de nada, sempre desse jeito. Educação é o que está faltando quando se vê cenas assim. O descarte incorreto causa transtornos, mau cheiro e vira problema de saúde pública. O ideal é dar a destinação correta e não é difícil. Afinal, ninguém quer lixo na porta de casa. Exemplo é o pessoal que entrega pneus usados, latas e tambores para o Henrique. Ele dá vida nova ao que muitas vezes se vê jogado por aí. Você passa, tem bastante terreno baldio aqui do lado mesmo. A gente tem um terreno aí que o pessoal, como é rua sem saída, o pessoal vem e joga aí na madrugada, né? E ninguém está vendo. Aí no outro dia a gente acorda e tem três, quatro, cinco pneus aí. E aí a gente pega e faz esse trabalho aí. Começou a trabalhar com o artesanato porque notou o descaso de quem despeja lixo onde não deve. Nas mãos do artesão, os pneus se transformam em puffs e camas pets. Um trabalho que exige paciência e técnica. Ele também reaproveita latões e outros tipos de materiais. Produção sustentável que tem mercado garantido. A preocupação é assim, é cuidar do meio ambiente e também ter uma renda extra, né? É um puff que você vai ter, até neto, bisneto, o puff vai estar lá. Se quiser trocar a estampa, a gente troca depois que estiver pronto. E aí foi surgindo ideia, puff, lata, extintor, a gente está aí. Bom exemplo que o Fernando também adotou por meio do artesanato. Enxergou no lixo a possibilidade de mostrar que é possível fazer diferente diante da indiferença de muita gente. E os pneus, em vez de estarem acumulando problemas, nas mãos dele são reutilizados da melhor forma. Já acaba sendo gratificante, né? Para ambas as partes. Graças a Deus, a gente está tendo um bom retorno. Como o pessoal costuma dizer, né? Do lixo ao luxo, literalmente. É, gente, na semana aí da inovação e da criatividade, é bom mostrar exemplos como esse. Lembrando que ao longo de toda a semana, os nossos programas aqui no SBT vão mostrar para você ideias, inspirações, enfim, bons exemplos ligados à inovação e também à criatividade.